Como o pessoal aqui fora brincava com o Jaque é pra tombar, mamacita, nananã. Eu cheguei pra doutora e falei, sou fragmentada? Ela, não, você não é. Eu falei, ai, que bom. Mas é normal ter esses momentos? É normal. Todos temos pessoas diferentes pra situações diferentes. Todos nós. Tipo, eu com meu filho é uma pessoa, com a minha mulher é outra. Você aqui, no teu programa tá aqui uma coisa... No show, fazendo... No show vai despertar alguma coisa pra você fazer um moche. Que quem te vê só naquele momento vai achar, nossa, doidão. É. Sabe? Mas não é. No show, eu sou muito mais agitado. E às vezes o cara me encontra no histórico e fala, nossa, mas isso é questão... Isso, acontece comigo. As pessoas me encontram e falam, ai, mas você é de boa, você é docinho. Porque lá no BBB, eu falo... Não, mas é que é lá, você lá, você ia ser como? É. Entendeu? Cada um tem um jeito. E eu me pergunto. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou deixar essas pessoas cantarem no álbum. Então, eu fui fazendo as pazes com elas, entendeu? Aí, eu falava assim pra RDD, hoje, eu tô Caroline. Ah, quem é a Caroline? Vou falar quem é, uma por uma. A Caroline, que é essa que tá aqui, ela é mais centrada, mais calma. São heterônimos quase, né? Que nem o Fernando Pessoa, né? É. A Caroline é mais calma, centrada. É a que... É o corpo de todas. A Carol Conká já é artista, o alter ego, a parte do vamos brilhar, autoestima. Uou, arelê. Aquela menina, ela que você tava falando que vou aparecer, quero fazer... Que gosta de aparecer, não vê problema. E vou aparecer, nasci para aparecer. Tem gente que quer falar, ah, é ególatra, narcisista. Não é. É só artista. Já foi diagnosticada, não venham me xingar. Carol, Carol, seguinte. Toda pessoa que é artista... Tem um ego. Tem um ego. Tem um ego. Claro. Se a gente não tem um ego, não tem como se apresentar. Senão, você não vai lá na frente e faz. É, só tem que saber dosar esse ego. Então, mostra ele num momento, mostra no outro. E a soberba vem junto ali. Vem junto. Dependendo da história desse artista, a soberba tá junto. A história da idade que faz sucesso, faz muita diferença. Exato, exato. E aí tem a Carol Conká, já é mais alegria, glitter, cores. Mamacita. É a rainha do toque. Já é. É o nome do meu toque. Não me irrite, é aquele negócio. Não me irrite, vamos organizar. Gente, vamos lá. Acolhedora. Sei, sei. Organizadora. Tudo. A Jaque é pra tombar é a minha animosidade em desequilíbrio. Mas é verdade. É o... É o... Ai, que irritação. Ela vem na TPM. Você fez uma música nessa personalidade também? Todas. A Caroline escreveu a calma pra Jaque é pra tombar. Entendi. E aí eu ficava nesse processo com o RDD. Que legal. Eu, RDD, hoje eu tô com a Caroline. Dele. E o que você quer cantar sobre o quê? Eu quero fazer a música pra Jaque é pra tombar. E vai se chamar Calma. Dele. É mesmo. Eu falei, eu preciso de uma batida que eu estou... Ó, tô andando com o pé na grama. Aí ele. Tô sentindo. Aí ele ia fazendo. Que legal. Ele entrou na viagem. Entrou na viagem. E aí ele foi, foi, foi. Criou. Eu falei, é isso. Aí a Jaque veio também. A Jaque chegou e falou, hum, quero escrever nesse álbum também. Vou fazer a C, não pode. Comigo, você não pode, não. E ela fez essa música pro cancelamento. Ah. A Mamacita fez a Cissai. Fala, ai, o povo fica julgando. Tem um trecho que fala, quem nunca erra, sempre tá por cima. E quem tá por cima, finge que não erra. Finge que não erra os que tão por cima. Sempre tão por cima que uma hora erra. Cara, isso é música pra cancelador total. É uma lição, cara. Vamos de novo a letra, vamos lá. Quem nunca erra, sempre tá por cima. E quem tá por cima, finge que não erra. Finge que não erra os que tão por cima. Sempre tão por cima que uma hora erra. Cara, maravilhosa essa letra. Finge que não erra, mas tão por cima. Entendeu? Tá tão por cima. Os que tão por cima, finge que não erra. E é questão de tempo, vai lá. É tempo, porque chega uma hora que tá tão em cima que acha que... Ah, eu não erro mais. Aí é que erra. E aí o tombo é grande. O erro tá em achar que nunca vai errar. Que maravilhosa essa letra. E eu fiz assim, foi a mamacita. Vou pegar essa letra e vou colocar no meu Twitter lá no... Sabe? Com certeza. No principal, lá fixado. E aí eu fiz pra mim mesma. Que é a mamacita já falando pra caramba. E pra todo mundo. É. Que eu falo de mim mesma. Quem nunca erra, sempre tá por cima. Ah, nunca errou. Porque as pessoas sempre falavam isso. Ah, linda, diva, nunca errou. Não, eu já errei. Só não foi televisionado. É. Entendeu? Todo mundo erra. A minha doutora explicou isso. O que te difere dos outros é que o seu erro foi televisionado. A sua ira foi gravada. É que o grupo de WhatsApp dessa pessoa não vaza, né? Porque... É. Quando essa pessoa no particular, o que que ela fala? Aí as pessoas falam... Quais são os preconceitos que ela tem? Olha, ela não teve empatia. E aí o comentário da pessoa para comigo já é sem empatia. No sentido de assim, jura que você quer fazer justiça com as próprias mãos numa situação... Falar de empatia quando você não tá tendo empatia. Aí eu falei, eu vou parar essa roda do ódio aqui, vai parar aqui. E eu realmente, eu não tenho raiva dos meus haters, porque eu sei como é estar no lugar deles. Eu sei como é estar com cólera. É cólera, é uma doença. A raiva, a irritabilidade, fora do contexto, ela é uma doença. Aí eu fui aprendendo a pegar a minha raiva, que a raiva é importante também, é ressignificar. A raiva é importantíssima, você ter raiva de alguma coisa e fazer uma mudança com isso, né? Aí ao invés de explodir, agora eu consigo controlar, mas é um tratamento diário, né? Que tem que fazer com o toque. Raiva de você ser a mesma pessoa, de não conseguir algumas coisas que você precisa, de não conseguir dar perdão e outras coisas. E eu não posso alimentar esse sentimento de... Ah, tem pessoas que não gostam de mim. Mas eu não posso querer também que todo mundo goste. Não tem controle com as pessoas. É, soberba também. Ai, gostem de mim. Pô, fiz cagada mesmo. Agora, eu não vou seguir minha vida? Quer que eu siga me rastejando? Quem é a pessoa mais doce do mundo? Tem hater também? Tem. A doutora falou que ela já... A minha doutora já falou que já ficou com raiva. Que já teve momentos de desequilíbrio. Eu não sei se ela falou pra me acalmar, porque eu tava querendo ir embora do Brasil, do mundo. Mas eu acho que é isso, sabe? Não julgar. Agora, eu faço um outro tipo de trabalho já na minha cabeça, assim. Então, às vezes, alguém vem e fala... Ai, fulano, não é isso? Você viu que não sei o quê? A minha amiga... Ai, porque é o boy? Porque... Não, não, não. Eu falei... Mas você já parou pra pensar que ele deve estar com... Com algum problema? Com algum... É, vai lá. Sabe? Igual... Tem uma coisa que eu já vi aqui nesse programa, é que todo mundo tá numa luta interna. Não justifica, claro, certas coisas, mas tem que entender a cabeça dessa pessoa. Às vezes, ela tá num momento difícil, você não tá nem sabendo. Eu fui entender a minha. Às vezes, é um pedido de ajuda, né? Então... Não é? Quando eu vi as minhas cenas, eu falei... Cara, é claramente um pedido de ajuda. Eu cheguei a falar isso lá dentro. Cheguei a falar... Por que as pessoas acham que todo mundo que presta apoio não precisa de apoio? Por que achar que eu sou viril e forte o tempo inteiro só porque eu sou mais velha e Karol Conká? Dane-se a Karol Conká, entendeu? Aí já era a Caroline vindo. Porque é dane-se a Karol Conká no sentido de dane-se se o lado artista é perfeito ou não. Eu não vou me agarrar só nisso. Tinha gente que falava... Ai, não ligue pros haters, você é Karol Conká. Cara, não é que eu ligo pros haters, eu ligo pelo que eu fiz, entendeu? Eu não quero fazer de novo. Eu não quero fazer assim. Aí eu mostava pro meu filho as cenas. Eu falava, olha isso aqui. Isso aqui é um traço de narcisismo. Eu não falei... E a relação com o teu filho sobre isso? O seu filho tá com quantos anos? 16 anos. E aí? Ah, ele é tranquilo, mas fica um fragmento, né? Porque imagina o que ele passou, né? É. O que falaram pra ele, né? Ele começou a achar as pessoas podres, assim. É? É, ele falou, o ser humano é podre. Eu falo, não, não é. É, porque senão ele pode ter uma... A gente não pode falar assim. Uma... Um... Como fala? Uma... Um pessimismo em relação a todo mundo, que não é bom pra ele também, né? Não, a gente não pode falar assim. Você fala, o ser humano é podre, você tá falando de você mesmo. É, generalizando, né? Porque se você acha que você chamando o... Todo ser humano é podre, menos eu, você tá sendo soberba. Já tá sendo um pouco de jaca batombada. Hoje ele entendeu melhor, então... Ele entende. Aí tem os amiguinhos que tiram onda. Aí tem o pessoal do colégio que quer tirar uma onda também. Ah, o filho da mamacita. Aí ele ficava meio brabo. Eu falei pra ele, cara, vai ficar brabo. É, leva na zoeira e pronto. Fala que eu vou botar no paredão, se falar de novo. Entendeu? Leva na zoeira. Eu levo na zoeira. Encontro pessoas que falam, cara, como eu te odiei. Eu gastei muito dinheiro com fogos. Meu, o cara comprou fogos pra estourar quando você saísse. E eu amo a cara de pau. Mas isso é um fã ao contrário. Não é fantástico? É fantástico. E eu amo a cara de pau.